E chegou Caixa do Japão galera, isso aí ó, isso aí que você gosta de videogames conservados, de procedência e tudo que veio aí do Japão Bora lá ver o que chegou, e pra você que é novo no canal, eu sou o Cedu, vendedor e colecionador de videogames Trabalho em casa, isso aqui é meu estoque, se você quer crescer uma coleção de videogames, tá no local certo Tem bastante oportunidades, beleza? Vamos ver o que chegou em mais uma caixa que veio lá do Japão, cheia de games legais Tá aí gente, aquele resumão né, e vamos começar do começo, bastante joguinhos de Super Famicom Que também vai funcionar no seu Super Nintendo, desde que ele esteja com as travas físicas arrancadas pra poder encaixar Tá bom galera? Então tem bastante joguinhos de Super Famicom legal, Bomberman, os Bombermans aqui ó Tops, tem esse aqui que é Panic Bomberman, Super Bomberman 2, esse aqui é o 1 Tem o 3 aqui embaixo né, Donkey Kong, Donkey Kong 2, e olha só o nível dos cartuchos né Essas coisas que vem do Japão, sempre top né gente, Donkey Kong 3, mais um aqui ó, Dragon Ball Vários Dragon Boys hein, Super Mario World, olha só que linda a capinha original japonesa Olha só, a arte muda né, pra vocês que não sabem, a arte do cartucho americano e do cartucho japonês, ela muda É bem legal isso aí ó, ó o F-Zero como que é, diferente, só que o F-Zero a versão japonesa americana é mais bonita hein Ó, Super Street Fighter, é, desculpa, Street Fighter 2 e Street Fighter 2 Turbo Super Street Fighter é outra versão, já é com mais personagens tá Vamos lá, Super Famicom na caixa, esse daqui ele tá com dois controlezinhos, olha só que legal Também tem o Super Famicom na maleta, essa maleta dele aqui é uma maleta diferente Existe várias versões de maleta de Super Famicom E essa daqui é uma delas né, eu acho que essa daqui é mais difícil de se ver né Bom, mas alguns acessórios aqui ó, controle de Nintendo 64 Bom, controle de Nintendo 64 lá do Japão Que eles vêm ó, a maioria, o analógico 100% e durinho A gente sabe que o grande problema dos controles do Nintendo 64 é esse aqui ó É um problema crônico, que é a má qualidade desse analógico aqui Que é um item principal pra quem tem o Nintendo 64 Legal que os do Japão vêm durinho e 100% ou próximo do 100% né, bem legal Mais alguns controlezinhos aqui de Nintendo Wii Bem maneiros ó, tem edições especiais, tá vendo? O vermelho, o azul, tem do branco Volantezinho E olha só que maneiro esse aqui gente Parece umas tampinhas de refrigerante né E tem um acrílicozinho Aí do Mario tá Então aqui ó, 2017 Olha só, lançou em 2017 gente, já faz tanto tempo já né 6 anos que lançaram o Mario Odyssey Aí tem aqui ó, em cada ano Ó, tem o Super Mario World O clássico né, tem aqui do Nintendo Wii U Mario Galaxy Ó, tem alguns repetidos também tá Isso aqui é uma coleçãozinha ó, bem maneira Aquele ali tá colado ao contrário ó Ó, de 85 De 2012 De 1996 Mario 64 Ó, bem legalzinho né, essa coleçãozinha Pra deixar aí Ó, o Mario Sunshine Top em 2002 E o Super Mario Maker 2 E o Super Mario Maker 2 Tem também aqui alguns bonequinhos originais Nintendo Olha só a qualidade né Esse aqui é o Mario Super Sayajin Brincadeira né gente O Mario aqui O Kirby Tem também a princesinha Peach Olha só que legal O alarme tocou bem na hora que eu tava filmando É brincadeira né Mas vamos lá Vamos prosseguir com o vídeo Olha só que legal Esse Mariozinho aqui né Que é um Mario É um Mario Kart Que é um controle remoto com fio Olha só como é que ele é Fora da caixa Bem maneiro Ele tem dois botões aqui É um fio E É movido a pilha tá gente Ó, bem legal Bem maneiro É um produtinho original tá Nintendo 2014 Que top né Dois joguinhos aqui Um joguinho de Play 4 Esse aqui de Wii é o Kamen Rider Veio aqui uma revistinha também Uma chave do Kingdom Hearts Olha que maneiro hein Uma chave grandona Muito top Aqui a edição do The Last of Us Mas daqui a pouco eu já vou pra ela tá gente Vamos antes aqui pra esse Bowser O Copa Eu chamo de Copa hein Ó, um item original Nintendo também Baita Item legal e colecionável tá gente Eu até mudei o jeito de filmar Pra vocês verem com relação ao meu corpo O tamanho que é esse item E ele é bem detalhado tá gente É um item original Nintendo Ele é desmontável tá Mas aconselho você a não ficar desmontando não Mas olha Muito cheio de detalhes Rico em detalhes E bem maneiro Uma vez eu coloquei isso aqui ali na minha coleção né Rapaz Ficou tão bonito que eu fiquei com dó Depois que eu tive que vender né Esse item aqui Ele é terceirizado As pessoas que mandam as coisas pra mim do Japão São fornecedores tá gente Então eu faço a venda comissionada E quando foi feita a venda Que eu tive que desfazer Tirar ele do cantinho da coleção Foi uma dor Mais pra frente eu pego um pra mim Que é muito bonito tá Quem tem esses itens aqui Sempre quando chega elogia Fala que Nossa que bonito E vale a pena tá Bem maneiro E é difícil de encontrar tá O Bowser é bem difícil de você encontrar E tá aí disponível Aproveita que isso aqui vai rápido hein Tem essas edições aqui do Final Fantasy Remake Falando em Final Fantasy Olha só essa edição aqui do Final Fantasy 12 Pra Playstation 2 ó Isso aqui é uma luvinha Que aí vem mais Esse folhetinho aqui né Esse panfletinho Maneiro E aqui está o jogo Olha aí que maneiro Tem dois discos né Bem legal Joia E aqui temos alguns joguinhos Originais japoneses De Playstation 2 Esse daqui tem dois Ó o Biohazard Olha só essa versão do Biohazard 4 Deixa eu dar um Um atenção pra ele Porque é um jogo top Que foi feito o remake né Olha que legal Tem aqui uma Um disco extra aqui Que é das músicas Já pensou se eu ouvi as músicas do jogo aqui ó De repente gritar Ei H Só quem jogou o jogo sabe né Que legal Bom Mais Dragon Boys Aqui ó Esses são repetidos Aqui Aqui um Dewey Também E um Street Fighter X 3 Muito bom jogo né 3D Bem legal Aqui um Mario Kart E chegamos aqui na edição Do The Last of Us Parte 2 Bem maneira essa edição né Ultimamente tá aparecendo bastante Aí vocês estão gostando demais Estão adquirindo né Ó Aqui tá o jogo O jogo tá lacrado ainda Que legal hein Aqui está Uma Uma Steel Steelbook Tá Steelbook Me deu um branco agora É um Steelbook É uma capinha De lata né De metal Pra você guardar o jogo O ruim é que isso aqui Enferruja né Então é bom deixar o jogo Sempre nessa capinha mesmo Aqui tem um Artbook Ó Tem um Artbook aí Vocês já viram já né No canal aqui antes Essa edição Mas eu vou dar só mais uma Pinceladinha aqui Pra vocês verem O que que acompanha Ó E ali dentro tinha isso Eu tive que dar uma pausa Pra poder tirar Aí temos aqui ó Pingentes Pulseira Tem aqui também Adesivo tá E aqui A L né A personagem Do jogo Rica em detalhes Ó Bem maneiro Olha só Essa edição é muito top Eu gosto de frisar O All Stars dela né Bem detalhado Tá sujo Amarelado Bem maneiro cara Nossa Essa edição de colecionador aqui Ela é muito top Vamos girar aqui Pra vocês verem os detalhes Ó o detalhe da vegetação O ferro Enferrujado O facão Afiadinho Bem maneiro Olha a mochila Cara Pra quem curte The Last of Us É indispensável né Tem que ter isso aqui Na coleção Bom galera E tudo aqui vai estar Disponível pra venda Tá Tudo aqui vai estar disponível Pra negócios Se vocês gostaram De qualquer coisa aí Os meus contatos Estão nos comentários Do vídeo tá Ou na descrição Do vídeo Então é isso aí galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Olha que coisa linda Nossa Que top Mega man É muito bom né Lembrando que toda Quinta-feira e terça-feira Tem live de vendas Nesse canal À oito e meia da noite Tá joia Olha Bom Enfim Tá tudo disponível aí galera Espero O contato de vocês Tá joia Bora crescer essa coleção É nóis Tchau Tchau Tchau